Sejam bem-vindos aqui nesta live aqui e hoje uma live com dois grandes atores que estão aí no mundo da arte, do teatro, da televisão e das séries também. Vamos conversar com a gente hoje, é o nosso querido Eucir de Souza e o Ricardo Tantas, que são dois atores que participam de uma série do Space e também já fizeram outros trabalhos bastante interessantes e bacanas no teatro, na televisão e também no cinema. Eucir, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo aqui no canal. Boa noite, Washington, boa noite, André, boa noite, Ricardo. Obrigado, eu que estou feliz de estar aqui, muito bom, muito bom mesmo. Ricardo, a gente agradece também a você por ter aceitado participar com a gente aqui nesta live junto com o seu companheiro de arte e editado, que é o Eucir, seja bem-vindo também. Obrigado, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos vocês, né? Boa noite, torcida. Maravilha, gente, para você que não conhece, o Eucir de Souza, ele, no início da carreira dele, já participou de curtas metragens. Um deles, eu vou falar de dois deles aqui, se o Eucir já puder começar a já dar uma sinopse deles aqui de como foi participar de o Palindromo e de Soluços e Soluções. Foi assim que você já começou a tua carreira, Eucir? É, isso foi bem, isso foi bem no comecinho mesmo, né, final dos anos 90 aí, chegando já quase no 2000. O Palindromo é um filme do Filipe Warsinski, que é um curta muito, muito interessante, assim, é muito legal. Ainda era, o Filipe ainda estava terminando a escola, estava saindo da escola e que é um grande diretor, maravilhoso. E aí ele fez esse curta, que é incrível que é um curta todo de trás para frente, né? Ele é todo ao contrário, assim, ele começa no final e volta para o começo. É um alto reverso, né? É, e aí ele começa triste e tem um final feliz, só que ele está ao contrário, né? É muito legal, é muito legal. E o Soluços e Soluções foi o primeiro longa que eu fiz na vida, que é do Eduardo Felistock, que é meu amigo, meu parceiro até hoje, depois eu fiz mais um longa dele. E foi muito legal também. O Edu é um cara muito, muito interessante, até para em algum momento, se vocês puderem falar com ele. Ele é um cara muito forte, assim, muito independente, um cara que ele veio da publicidade e ele começou a fazer os projetos dele. E ele faz meio tudo sozinho, assim, e ele é muito interessante, esse cara. Eu gosto muito do Edu. Bacana. Um dos trabalhos que você já fez também, que eu acho que teve grande repercussão, também provavelmente deve ter sido lá no início da sua carreira, mas também faz muito tempo, foi Carandiru. Carandiru também foi um trabalho que fez muito sucesso, né? Que conta a história, a história de um presídio que tinha em São Paulo, que virou um filme que foi um grande sucesso na época. Como é que foi essa experiência, trabalhar nessa experiência, de retratar, assim, consideravelmente os presídios mais perigosos dentro da capital paulista. Porque eu sou daquela época, sou de 80, então eu lembro, basicamente, de como era conviver com o Carandiru dentro da cidade de São Paulo. Não era que nem um presídio comum que é fora do estado, que é do interior, né? Que é dentro da capital. Como é que foi essa experiência de participar do Carandiru? É, o Carandiru, ele era um lugar muito... Era muito impactante mesmo, né? Que às vezes você passava de metrô ali e você via o Carandiru dentro, né? Do metrô você conseguia ver o presídio lá dentro. Os caras todos nas celas, aquelas celas super lotadas. E aí todas as histórias que a gente ouvia, né? Que eram muitas. E aí o Drauzio escreveu, né? Esse livro que virou filme. Eu, na verdade, eu só participei da série da Globo. O filme eu não fiz. Eu entrei depois, que era o Carandiru, outras histórias. Porque aí, como eles fizeram o filme e o livro era muito interessante, todas as histórias, daí eles decidiram fazer essa série que eram contando as outras histórias que não tinham sido contadas no filme. Era uma seriezinha. E foi muito, muito interessante participar. Porque a gente ainda filmou dentro do Carandiru, antes dele ser incluído. E estou todo arrepiado aqui de lembrar, sim. Porque realmente o lugar, só o prédio já desabitado já era bem impactante, assim. Já era muito forte, muito, muito, muito. Uma energia muito louca. Ruim, né? É, porque se a gente pensar, assim, só um dos episódios que aconteceram lá foi aquele onde eles mataram 111 pessoas de uma vez, né? Esse foi um dos episódios, né? Lá de dentro. Então, foi bem, bem forte mesmo. Eu lembro que também, na época, o governo chegou a abrir, depois que esvaziou, né? Antes de implodir, eu lembro que o governo abriu para visitação. E eu fui lá e eu senti uma sensação tão ruim, cara. Eu saí de lá, assim, mal, mal mesmo. Eu juro para você, cara. Fiquei ruim em alguns dias. Para você ver como é que era a tensão que era lá dentro, né? O ar ruim que era. Ah, se a gente quiser falar sobre a carceragem no Brasil, é um assunto que vai muito, muito longe, né? Eu fiz depois o Salve Geral também, do Sérgio Rezende. Também a gente tomou dentro do Frey Caneca, que era um presídio do Rio de Janeiro. Também que ainda estava meio ativo. E é a mesma sensação, assim, é... É, sei lá, é inexplicável, né? Mas a energia do que acontece ali, ela vai ficando impregnada em tudo, né? É um ambiente pesado também, né? É, muito forte. Muito forte mesmo. André. Então, lembrando do Elcir, o Gustavo Rossebi, que deu uma entrevista no canal, escreveu o Segredo de Davi, que você participou. Uma outra curiosidade é que você falou do Salve Geral, o Pascoal da Conceição, o ator que faz o Tô Ababrinha, também trabalhando nesse filme, ele deu uma entrevista no canal também. Pascoal, maravilhoso ator, Pascoal da Conceição. Eu conheci o Pascoal no Oficino, no Teatro Oficina. Ele era um dos grandes do Oficina, na época que eu comecei a fazer teatro, assim. E... É, o Segredo de Davi é um dos últimos longas que eu fiz, assim. Acho que tem, o quê? Uns dois anos. Também é um filme muito interessante, assim. Um filme de terror, do Diego Freitas. Era um diretor estreante, também era o primeiro longa dele. E... Muito interessante. É um gênero que a gente não tem muito, né? Meio um terror psicológico, assim. Muito, muito legal. Esse filme. Recomendo. E, Ricardo, você participou da série do Trinador, mas não participou do filme? O Elcir até participa mais da série do que do filme, né? Apesar do... O Elcir não gostar muito de lembrar do do Trinador, né? O Elcir já participa mais da série do que do filme, né? Apesar do... É... Na verdade, assim, quando... Quando a gente... Assinou o contrato e tal, era pra série e pro filme. E eles filmaram pros dois. Pra... Pra série e pro filme. Agora, no longa... É... A gente tiveram que cortar muita coisa. Você vê o longa, já faltou de história ali pra explicar melhor aquele... Aquela história. Então, como o meu núcleo era da mídia, né? O jornalista, da grande imprensa e tal, e da mídia independente, que era o meu personagem, ficou fora do longa. Mas eu filmei cenas dentro do roteiro do longa, e foi tudo cortado depois. Só um parêntese aqui, aproveitando. É... O negócio do Carandiru, né? Eu também... Eu tive lá... É... Eu fiz o teste também pra série da Globo. Mas eu não peguei pra... Eu acho que o Goi se pegou no meu look. Será? Eu não sei. Mas eu quero dizer que realmente... Eu fiz o teste lá, naquelas ruínas lá, né? Do Carandiru, e tinha umas partes que eles iam gravar, que estavam de pé aí. E realmente é impressionante, né? Eu saí de lá impactado com aquele... Aquele lugar, mexe, né? Só de... Só de pisar ali, mexe com o outro país. Então, parê. Ricardo. Ricardo, e você também trabalhou... Falando em Carandiru, assim... No Carcereiros, no filme? No Carcereiros, eu fiz uma participação pequena. Eu tava... Na época, não sei se era na época que eu tava gravando... Eu tava gravando alguma coisa. Eles tinham me chamado e falaram... Não posso. Tô... Tô gravando. Aí demorou um tempo, eles chamaram... Ah, tem uma participação. Aí a participação caía numa janela que eu tinha, né? Era o melhor problema. Era eu e a... Alieta Correia. Mas também a nossa cena foi pro saco. Era pra... Porque também era uma coisa assim... Tinha a série e tinha o longa. No início... Não sei se era essa história ao longo do trabalho que ficou sendo. Mas no início, assim... O primeiro episódio da série seria o longa. Quando fosse pra televisão, o primeiro episódio seria o longa. Mas eles mudaram isso tudo. Mas eles mudaram isso tudo. Então, aquilo não coube na história. Porque... Era uma cena da... Era um núcleo de polícia fora do presídio. Que ficava meio que monitorando o que estava acontecendo. Mas estava mais ou menos... E aí eles resolveram tirar... Você vê que no filme... Quando você assiste, você fala... Ué, mas... Ninguém fora tá sabendo que esse presídio tá sendo imbatido, não? Mas enfim... Me senta os coelhos. Maravilha. A gente... Pra você que tá assistindo a gente... Vou dar um recado bacana pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Curtir os nossos vídeos. Ativar o sininho de notificações. O nosso superchat também já tá ativado. Se você quiser colaborar com esse canal... Dá uma força pra gente. Nós somos independentes. Estamos aqui com dois grandes atores. Do teatro brasileiro. Do cinema brasileiro também. Contando pra gente as suas histórias. Os seus trabalhos. E trabalhos grandiosos. Por sinais. Eu queria perguntar pro Elcir. Eu cheguei a ver uma entrevista sua... Em que você diz que... Você incorpora cada personagem... Que dão na tua mão pra você... Pra você trabalhar. Pelo que eu entendi é o seguinte... Você... Você... Sai fora de si... E dá uma identidade... Pro personagem que tá ali na tua mão. Né? Isso de fato acontece? Então quantos porcentos você absorve daquele... Daquele personagem que você vai trabalhar? Tá me expondo, hein? Você tá me expondo. Eu pesquisei. É 100%. É 100%. É uma coisa um pouco... É uma coisa meio absurda. Porque eu acredito muito... Eu tento... Até na minha vida, assim... Não ficar julgando muitas pessoas. Sabe? Eu acho que... Pra gente saber por que a pessoa tá fazendo aquilo... Você tem que descobrir qual é o caminho inteiro... Que levou a pessoa pra aquele lugar. Então, quando eu pego um personagem... Eu sempre procuro entender... Como é que eu chegaria naquele lugar ali. Como é que eu chegaria a agir daquela forma. De verdade, assim. E eu acabo me convencendo. Sempre. Eu sempre acabo acreditando completamente. E aí eu me envolvo. Tipo, sei lá... Eu tô fazendo um caipira. Daí os amigos dão muita risada. Assim, porque daí eu vou pra roça... E eu começo a andar a cavalo. E eu falo... Nossa, os cavalos. A vida na roça. É isso que eu quero da minha vida. Como é que eu não pensei nisso antes. Vou largar tudo e mudar pra roça. Aí eu falo... Ah, tá bom. Tá bom. Aí... Aí acaba esse filme. Eu esqueço completamente. Da roça. Não lembro mais. Aí eu vou fazer... Aí começa a fazer um escultor. Aí eu entro na viagem. Caralho, eu sou um escultor. Como é que eu não percebi isso antes? Eu vou ser escultor pro resto da vida. Aí acaba aquele trabalho. Eu também nunca mais faço nenhuma escultura. Agora eu não sei como é que se dá esse processo. Eu fico... A Laís tá falando do Caifás aqui. Até o Caifás eu consegui... Eu consegui entender como é que uma pessoa pode agir daquela forma. Mas foi incrível. E é isso. Eu acredito 100%. Eu acredito completamente. Assim, eu... Sei lá. Eu acho que eu tô vivendo aquilo. Eu vivo aquilo mesmo. Eu acho mais... Acho mais leve até. Eu acho mais divertido também fazer assim. Sabe? Sem crítica. Sem... É... Quem sou eu pra criticar alguém, né? Cada pessoa tem a sua vida e vai entender porque a pessoa chegou naquilo. Entendi. Eu falo assim, porque quando você diz assim que incorpora o personagem, tem três, muitos que você já interpretou, que são mais de 100. Algum deles tem alguma característica pessoal sua? Todos. Todos? Todos sou eu. Todos sou eu. Nenhum... Ô, Tio, peraí. Peraí. Vamos lá. O cara não pode estar lendo o problema, não. Mas do doutrinador é um personagem corrupto. Ou o personagem que você fez. É um político corrupto. Sim. Muito corrupto. Mas ele é um coitado, né? O Djalma, na verdade, do doutrinador, ele é um coitado, né? Eu tenho mais pena dele do que... Ele é um idiota. Ele é um idiota completo, né? Mas... É... Eu não sei. O que eu acho é que, assim... É... A gente tem tudo dentro da gente, sabe? A gente tem tudo dentro da gente. Então... É mais fácil... É mais fácil a gente julgar, né? O outro e olhar e falar... Não. Isso eu jamais faria. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu poderia fazer qualquer coisa que a vida tivesse me levado pra aquele lugar. E aí eu trabalho assim. Eu trabalho tentando descobrir qual o caminho que eu faço dentro de mim pra eu me colocar naquela situação. E nenhum deles, nenhum desses personagens, eu nunca... Eu nunca achei ele impossível dentro de mim, assim. Nunca achei que seria impossível eu chegar naquele... Naquele ponto. É isso que eu tô dizendo. Não que todos tenham, assim, né? Independente do personagem, não que você seja todos eles, né? Todos eles que você diz, né? É na... É na... É na intenção de dizer que... Você absorve todos eles e joga todos eles pra fora, né? É, estão todos dentro, né? Estão todos dentro, né? E é uma sorte, às vezes, agir... Você agir daquela forma só dentro de um filme, de uma novela, de uma série. E aí, às vezes, eu só agradeço por não agir daquela forma na minha vida real, assim, né? Mas que todas as ações são possíveis, elas são. Então, é só você descobrir... Você sabe que eu tava... A última peça que eu fiz no teatro mesmo, no teatro físico, assim, foi com o Jean-Claude Bernadette dirigindo. E ele e o Rubens Revald estavam dirigindo uma peça e tal. E o Jean-Claude, ele falava muito disso, assim, que a gente tem uma mania de falar assim, não, é impossível isso aqui, esse personagem jamais faria isso. Ou quando você tá escrevendo um roteiro, você fala, não, esse cara jamais faria isso. E ele falava que não existe, jamais. Nem pra nós mesmos, assim. A gente vive o que a gente vive, porque a gente tá inserido no contexto da nossa vida. Mas se tudo mudar... A gente tá vendo isso agora, né? A gente tá vendo isso acontecer agora, assim. Eu tenho tomado atitudes que eu jamais tomaria. Quem me conhece sabe que eu jamais me afastaria das pessoas, entendeu? Eu jamais teria essa coisa... Nenhum ser humano do planeta, eu jamais teria essa distância que eu tenho hoje. Isso é completamente contra o meu espírito, assim. Agora, hoje, se tem uma pessoa sem máscara que vem falar comigo, eu me afasto mesmo. Eu não quero. Eu não quero perto de mim. Então, assim, há dois anos atrás, isso pra mim era impensável. Eu preferi entrar num carro de uma pessoa que trabalha junto comigo, motorista que tá trabalhando comigo. Eu prefiro que tenha um acrílico entre nós e ele que senta na frente e eu sento atrás. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Isso é totalmente fora do que eu gosto de viver. Mas eu tô vivendo isso agora. Sinto super confortável sentado no banco de trás com um acrílico separando a gente. É a nova realidade, vai, André? Contar pro Ricardo, então. É só falar uns detalhes da série também, do filme. Apesar do filme ser um resumo da série, tem algumas cenas do filme que mudam na série. Por exemplo, o personagem X morre no filme e não morre na série. Ou o personagem X morre de tal jeito no filme e na série morre de outro jeito. Eles fizeram pequenas mudancinhas só pra, assim, né? Pra as pessoas, assim, né? Que quando você assiste o filme no cinema do Doutrinador, você pensa. E mostra a série dos créditos. Ah, deve ser uma continuação, né? Mas não, mas aí, realmente é isso com algumas mudanças. Principalmente o seu personagem, por exemplo. O Sir, ele tem um destino diferente do filme pra série. E pra ficar com o Ricardo Nampa, você se identifica com o seu personagem em ser jornalista? Que é, assim, uma coisa que eu acho interessante. O lado ético da vida que hoje pouco tem. O seu personagem, ele não se preocupava com dinheiro, no caso, jornalista. Ele só queria fazer o que era certo. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Você se identifica com isso também? Lógico que a gente precisa de dinheiro. Só que a gente também precisa fazer as coisas da maneira correta, né? O dinheiro não tem que vir quando é de uma maneira errada. É isso que eu penso. Sim, sim. Inclusive, eu gostei desse personagem, assim, porque eu tenho muitos amigos jornalistas. Eu sempre tive, na minha vida toda eu conheci jornalistas e tinha uma geração de jornalistas que era bem mais, assim, que lutava pela profissão, pela verdade jornalística, pelo trabalho, né? E não se vendia tão facilmente. Eu sei que o mundo mudou em muitos aspectos, né? Mas eu tenho uma identificação com essa vontade do meu personagem de tentar fazer o melhor possível e não abrir as pernas tão facilmente. Nós, atores, passamos por isso também, né? A gente tenta fazer sempre, eu acho, que o melhor, a maioria dos atores. Nem sempre é possível. Às vezes, a gente tem que fazer coisas que não são 100% do nosso agrado pela necessidade. A gente tem que sobreviver. Agora, na pandemia, é um fato, né? Para todo mundo correndo atrás de trabalho, não está questionando as pessoas que não podem, não questionam tanto, porque talvez questionassem em outros momentos da vida, né? Então, eu acho que a gente, como ser humano, deve estar sempre buscando fazer o melhor e tentando estar dentro daquilo que a gente acredita, que a gente considera ético, correto, dentro da nossa visão, pelo menos. Mas nem sempre é possível isso 100%. Todo mundo, às vezes, comete por engano, erros, às vezes, pequenas falhas de caráter, igual de pequenininhas a grandes falhas. É como eu disse, tudo isso está dentro de nós. A gente vai navegando, tenta sempre navegar no melhor marco possível. Usando a melhor bússola também, né, Ricardo? Usando a melhor bússola possível, né? Maravilha. Tem uma galera participando aqui, meninos. Aqui, ó. Vou ler algumas perguntas aqui. Uma galera já perguntou algumas coisas aqui, ó. Gustavo Teixeira. Ricardo e eu, sim, desejo a ambos muito sucesso. Gustavo Teixeira. Gustavo, obrigado. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Bom, o Regis Bapenco está perguntando. Ambos convidados vão fazer uma breve narração dos filmes e séries? Não entendi. Também nem comigo. Será que ele quer uma narração da sua história, um pouco da história de cada? Isso, né? Talvez seja isso. Eita, Regis. Eu acho que... É... Sei lá, é muita coisa. Acho que eu vou dar numa live, é. Acho que eu vou dar uma... Uma live, viu, Regis? É muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Herbert Zaquintis. Grande Herbert. Obrigado, viu? Eu, Ciri e Ricardo, parabéns pelo trabalho. Que o audiovisual brasileiro sigam o exemplo. Maravilha, Herbert. Valeu. Viva aqui. Se a gente for o audiovisual brasileiro. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Vinho, elenco de altíssimo nível. Helena, Ranaldi, Marília, Gabriela, Tuka Andrade e Tainá Medina. Vou destacar mais um. Samuel de Assis vai estar com a gente dia 27 na Torre da Cidade Invisível, que também trabalhou no Doutrinador. Maravilha. Essa galera aí tá... Vamos aqui, os meninos. Ilustre, Helena, Lana. Tem... Uma galera acompanha. Gente, vocês que estão acompanhando a gente, mandem mensagem pra gente, pergunta pra eles também. E da onde vocês estão falando? De que lugar do Brasil, de São Paulo, do mundo vocês estão falando? Tem até uma pessoa da Proácio. É, tem alguém de... Aqui, ó. Tem alguém de Bragança Paulista, ó. Tá vendo? É o Juvenal Pique. Pequenes aí, ó. De Bragança. Obrigado, Juvenal. Então, mandem... Ó, mandem pergunta pra gente. É a... Zagreb, na Croácia. Mande pergunta pra gente. Isso. E fale de onde vocês estão falando, tá? De que lugar do Brasil, de São Paulo e do mundo vocês estão falando. Ative o sigo de notificações, compartilhe os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal e o nosso superchat está ativado. Eu, Ciro, em vista... A gente tem visto aí a situação do setor de arte, né? De teatro, de um contexto geral, né? Depois que veio a pandemia, boa parte de... De grandes eventos de arte foram cancelados. Muita gente perdeu o emprego. Inclusive, né? Vocês, artistas, diminuiu a quantidade de trabalho também, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Essa é uma primeira pergunta. E como é que você enxerga esse amplo mercado da arte agora, no caso de vocês, que vocês não ficam presos só a novelas, mas que vocês podem também se engajar em filmes e séries? Como é que você enxerga isso? Bom, eu, na verdade, assim, no começo da pandemia eu fiquei mais quieto, mas aconteceu um... Eu fiz 50 anos no começo da pandemia. E aí eu ganhei... Eu estava bem frustrado, assim, porque 50 anos eu queria fazer uma mega festa, estava tudo planejado, e a festa caiu, né? E aí eu estava todo triste, assim, falei, pô, vou fazer 50 anos, não vai ter festa nenhuma, tal. Mas aí um amigo, o Miro Riso, que ele fazia a festa gambiarra ao vivo, e agora ele faz a festa dos três, todas as sextas-feiras, que é uma festa maravilhosa. Eu já fui algumas vezes... Eu morava no meu prédio. Ah, é? Frecaneca? É, eu morava ali. Eu moro aí. Incrível, incrível essa festa, maravilhosa. E ele falou, cara, para com isso, eu vou te dar uma festa de aniversário. Eu falei, festa no Zoom? Ah, não sei o quê. Ele falou, pô, experimenta, vai ser legal, vou fazer o convite, tal, não sei o quê. Me passa a lista, passei a lista de todo mundo que eu queria. E ele convidou, e foi, assim, o melhor aniversário que eu tive na vida. Foi muito incrível, assim, porque aí eu falei, caramba, não tem as pessoas aqui ao vivo. Mas a gente começou às sete da noite, a gente foi até às cinco da manhã, numa festa maravilhosa, e encontrava, assim, sei lá, os meus amigos de infância, de Gachupé, a minha família, com amigos de fora do Brasil, com os amigos do Rio de Janeiro, os amigos de Goiás, os amigos do Paraná, e uma coisa que jamais aconteceria, assim, então, na verdade, foi a melhor festa que eu poderia ter tido, assim, se eu pudesse ter escolhido, eu teria escolhido aquela. Foi legal. E aí, não sei, isso abriu dentro de mim, assim, uma predisposição para esse universo digital, e aí eu comecei a me divertir muito com isso aqui, e hoje eu estou completamente apaixonado, assim, eu já fiz duas peças agora, que através do Proac Lab a gente conseguiu fazer, que foi o Semente, uma peça da Estela Tobar, que eu dirigi, e uma outra chamada Tormento. Tormento volta agora no festival da SP, Escola de Teatro, e eu já comecei mais duas, que eu também não quero falar ainda sobre elas, mas logo, logo elas devem ser lançadas aí, e eu estou viajando nessa coisa do universo online, eu acho que mesmo se um dia a pandemia acabar no Brasil, eu ainda quero continuar nessa coisa digital, assim, eu estou apaixonado, por isso que eu chamo de teatro digital, sei lá, pus esse nome, e, cara, é muito legal, é muito legal, assim, porque o Tormento, por exemplo, sou eu dirigindo a Fernanda Viacava, que é daqui de São Paulo, o Márcio Mariante, que mora no Rio de Janeiro, e a Rosana Staves, que mora em Curitiba, e a minha irmã, Eneida, produzia lá de Guaxupé, então era uma equipe, cada pessoa numa cidade diferente do Brasil, e eram atores que eu tinha muita vontade de trabalhar, e eu jamais poderia, como é que eu ia juntar esses atores com o outro, entendeu? Custaria uma fortuna isso, né? Então, assim, sei lá, tem muita coisa, muita coisa, eu poderia ficar uma live inteira aqui, só falando dessa coisa digital, todas as vantagens que eu vejo, e toda a loucura que acontece, que não acontece em nenhum outro veículo, teve muito essa questão, mas isso não é teatro, mas isso não é teatro, não é teatro, não é cinema, não é novela, é uma outra coisa, mas é uma coisa muito interessante, que está vindo aí, e eu estou apaixonado. O mais legal é que eu acho que você, não só você se aproxima mais das pessoas, mas o alcance é maior também, porque está todo mundo te vendo, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, todo mundo está te vendo, então o alcance é muito maior, lógico, a gente perde aquele carro humano do teatro, de ver a sensação das pessoas quando você está atuando, mas de uma certa forma, você está alcançando mais pessoas, essa é a vantagem também, né? É, essa é uma das vantagens, né? Essa coisa de poder trabalhar com artistas de vários lugares, nossa, são muitas possibilidades novas que se apresentam aí nesse universo, e eu acho que a pandemia forçou, né, um desenvolvimento, que eu acho que ainda não está, a técnica ainda não está de acordo com o que a gente quer fazer, a gente ainda tem uns sonhos, assim, que ainda não são possíveis, mas eu curti muito esse envolvimento, assim, que aconteceu agora, durante a pandemia, e estou feliz aqui, online, dentro de casa, fechadinho, protegido, e fazendo arte, assim, e descobri agora, a gente estava até falando disso aqui antes, né, do Ricardo ali na, fazendo as suas, as suas obras ali, seus quadros, a gente estava falando de artes plásticas e tal, eu acho que eu voltei um pouco para isso, assim, o artista primeiro vem a necessidade de falar, né, primeiro a necessidade de se comunicar, a necessidade de tirar alguma coisa lá de dentro e pôr para fora, depois a gente descobre o veículo, o veículo não é o mais importante, assim, a gente estava muito focado no veículo, eu acho, e com muito pouco foco no conteúdo. Entendi. E a sua visão do mercado abrir, né, para os artistas, porque antigamente vocês ficavam mais presos entre teatro e novela, e de vez em quando faziam filmes, agora, agora o mercado está abrindo mais, você tem mais uma amplitude maior de trabalho, né, como é que você está enxergando isso? É favorável para todo mundo que está nessa área? Ah, eu acho que sim, acho que se as pessoas se liberarem desses preconceitos, assim, e pararem para olhar para essas novas possibilidades, elas são ali, e a gente aqui, nós quatro, entendeu, quando que a gente poderia se encontrar? Se fosse num outro contexto, será que esse encontro seria possível? Onde? De que forma? Eu estou falando de teatro porque é a minha área, e é o que eu amo fazer, atuação, mas, assim, eu acho que para todo mundo, tem uma gama de possibilidades novas aí que estão se abrindo para a gente, que acho que a gente tem que abraçar e aproveitar. Maravilha. André? O Austin, aproveitando que falou de teatro, que eu até mandei o convite para vocês assistirem a live, que teve o centenário da Cassilda Becker bem recepcionado aqui no canal, não é verdade, o Austin? É, a Cassilda Becker foi, a gente fez uma homenagem para ela conversando com o neto dela. Uau! Eu, Silvio, Silvio, quando eu conversei com você também, eu descobri também um lado político seu, né, que você disse que, até do doutrinador, por mais que você fez a série e tudo, você disse que não gosta do escritor do gibi, né? O que você disse, né? Você disse que ele é machista, estou falando da sua opinião, né? Não estou querendo gerar polêmica aqui, né? Eu vou até esquecer, porque eu não quero gerar polêmica, eu não tenho nada contra o escritor que eu conheço. Mas só saber na sua opinião pessoal, assim, o cinema, a arte, precisa realmente dar espaço mais, por exemplo, a gente teve um quadro, a semana de racismo estrutural. A gente também está falando um monte de coisas erradas nesse governo da pandemia mesmo, de o Brasil chegou a 350 mil mortes, e vários artistas estão falando em tomar vacina, por exemplo. Conhecendo um pouco esse seu lado mais crítico também, Alcir, o que você tem que dizer realmente é a arte e o governo do momento? E o Ricardo também, se quiser dar uma opinião depois. Fala, Ricardo. Fala, Ricardo. Sou um bom dia. Sobre o genocida e seu secto. Não tem muito o que falar, né? É inominável. É ladeira abaixo. E a gente já sabia antes dele ser eleito, né? Qualquer pessoa com mais de três neurônios já sabia onde iria se adaptar. Você perguntou sobre a vacina? Sobre a vacina, sobre todas as questões realmente que envolvem a arte e o governo. Que, por exemplo, vários artistas realmente estão tomando vacina. A gente vê o comercial realmente apoiando. Vamos tomar a vacina. Porque o próprio governo, o próprio Bolsonaro, só agora. Vamos ser sinceros. Qualquer pessoa, não precisa ser artigo, qualquer pessoa de bom senso, com o mínimo de bom senso, apoia a vacina. É uma coisa óbvia, lógica, né? Tem um bando de maluco aí que acredita em um monte de bobagem, né? Mas é... Eles são muito ruidosos, mas eles são cerca de 30%, talvez. É muita gente, mas é uma minoria em relação à população. Eles fazem muito barulho sempre, né? Hoje mesmo passou um bando de alucinado aqui na Avenida Consolação, né? Eu acho que falando de... Protestando contra o fechamento das igrejas nesse período aqui. Enfim, há maluco pra tudo e sempre vai ter maluco pra tudo. A gente tem que focar no... Esse negócio da vacina é óbvio, tem que focar na ciência, tem que... Se tiver alguém que tem alguma... Eu, por exemplo, já escutei uma pessoa... Ah, tá, eu tô em dúvida essa vacina da China, será que ela vai causar algum mal? Falei, pelo amor de Deus, não... Pensa, pensa direitinho, vai lá, toma vacina, você não pode botar a sua família em risco e tal. E a pessoa acabou aceitando. Cabo aos artistas, claro, os artistas têm voz, esses influenciadores aí que falam com muitos jovens. É bom, é bom vir ao público, se posicionar a favor da vacina, isso é bom. O ator que é mais famoso, mais conhecido, vai tomar vacina, vai lá, televisão filma, tira foto dele, ótimo, faz campanha, né? Eu sou a favor disso, claro, né? Não tem como não ser a favor disso. É necessário, a gente vive um problema que é mundial, infelizmente, não é só no Brasil. No mundo todo tem essas situações de negacionistas. Agora, a nossa situação vem de antes, né? Desde quando começou o governo Bolsonaro, eu, pelo menos, eu comecei a sentir já o peso na nossa área já no segundo semestre de 2019, que já tinha toda aquela perseguição para Ancim e tal. Muitos projetos começaram a parar lá no segundo semestre de 2019. O Marigaro, o mais famoso dele, né? O Marigaro, o filme Marigaro, foi o mais famoso, que é o filme falando sobre ele que o governo censurou, só no ano seguinte que conseguiu a autorização, só que veio a pandemia. Teve projetos, estavam em pré-produção que o pessoal botou na gaveta de novo, deu uma freada em 2019 para ver o que é que vai acontecer, né? E aí veio a pandemia misturada ao governo e a situação complicou muito, né? Eu lembro que eu entrei em 2019 financeiramente já desgastada, digamos assim. Aí veio a novela que ia começar, que acabou em março parando, mas me ajudou a segurar um tempo. Naquela época, a gente achava que a pandemia ia ser coisa de três meses, né? Ah, então todo mundo está lá, daqui a três meses, daqui a quatro meses, a cabo, sei lá. Eu fiquei quieto, assim, eu não me batei nesse negócio de teatro, também que não foi tão imediato, né? Ele veio com o tempo. Mas eu falei, bem, por enquanto eu vou me segurando aqui, né? Eu tinha um projeto de teatro que foi suspenso, que ia circular, né? Claro, eu fui suspenso. E eu fiquei me segurando, fiquei me isolando um pouco, fiquei quietinho, não mirou com a foco aqui, falei, vou, é como eu se, eu se falou, a gente vai pensando sobre as coisas, os quadros. Aí estão os quadros. Eu comecei a pintar mais, né? Gente, você é maravilhoso, olha isso. Obrigado. É um projeto até antigo, que eu venho fazendo já há algum tempo. E cada vez foi ficando mais atual. Eles estão nesse Instagram, Dantas2290? Isso. Estão no Instagram do... É um realismo assim maravilhoso. Quando apertou a minha situação financeira ali, em agosto, mais ou menos, eu fiz um... um financiamento coletivo com esse projeto de pintura. Eu falei, já que eu não vou poder estrear nada, aí eu fiz um financiamento coletivo com esse projeto. Deu para me segurar mais um pouquinho também. Deu muito não, mas deu um pouquinho. É... E a gente vai levando. Eu acredito que na nossa área teve ator que conseguiu fazer teatro, conseguiu financiamento para o teatro digital, mas a grande maioria não conseguiu, porque essas verbas também que saíram, saíram para pouco, né? Não dá para preencher toda uma classe. Então, teve ator fazendo comida para vender fora, doce, artesanatos, enfim, todo tipo de atividade as pessoas tentaram fazer nessa pandemia para se virar. E não é nenhuma vergonha isso, arquiteto vendendo bolo. Nada disso é vergonhoso. As nossas pessoas estão tentando sobreviver da melhor maneira possível nessa loucura toda. Umas têm mais condições, outras menos, enfim, dentro do possível, cada um vai ajudando um ao outro, se der o melhor que faz isso. E aos poucos a nossa área vai voltando, vai retomando aos pouquinhos, com esses protocolos de segurança que não resolvem, mas ajudam um pouco. Infelizmente, não vai e volta, que estava falando. Fortaleza, por exemplo, outros lugares. Ah, começou a morrer menos pessoas, vamos lá, vamos abrir a cidade. Aí morrem mais pessoas, infelizmente é a realidade que eu estou falando. Não, vamos fechar de novo, não tem espaço na UTI. Não é melhor pensar uma maneira para que as pessoas não fiquem doentes. E que se for preciso fechar, feche só uma vez, do que ficar toda hora. se fecha e abre? Olha, André, tem uma maneira, tem algumas maneiras, na verdade. Tem uma coisa que chama máscara. Também concordo, muita gente não usa máscara. E distanciamento social. São coisas muito simples, na verdade, assim, não tem essa complexidade toda, a gente não precisaria estar recebendo 600 milhões de vídeos pelo WhatsApp. é muito simples, assim, eu já gravei um filme, fiz uma série, terminei uma série e estou gravando uma novela. Eu já saí muito de casa, já peguei muito carro, já peguei avião, já peguei carro, tudo, como você imaginar. E eu não contraí o vírus, porque assim, eu estou na minha casa o máximo possível, eu não saio, quando eu estou aqui, eu saio para ir no mercado, volto no mercado, lavo as compras todas, tomo banho, fico quietinho, vivendo na minha casa. Vocês recebem protocolo? Por exemplo, você precisou fazer a novela. Qual é o protocolo que eu acho que é importante o público saber? Que, por exemplo... Para a novela, a gente vai, só o elenco, a gente fica o mais distante possível, todo mundo faz teste, que também não garante tanto, mas pelo menos, já diminui um pouco a margem de risco, e a gente fica todo mundo de máscara, a equipe inteira trabalha de EPI, completa, a gente entra no set, a gente nem sabe quem são as pessoas que estão ali, e o elenco só tira a máscara na última hora, no momento de gravar a cena mesmo, e pronto, e eu volto, e eu termino a gravação, eu volto para o hotel, porque a gente está gravando no Rio, eu volto para o hotel e fico pertinho dentro do hotel, e eu não vou mais num lugar nenhum. Na verdade, não é tão complexo, entendeu? O risco maior é exatamente quem, quando sai de lá, não cumpre. Agora, a questão é essa, não vai para a sua casa, talvez, é o risco. É o riscado, se você está ali com um ator, e vocês tiram a máscara, fazem uma cena juntos, e o cara foi numa festa ontem, com 50 pessoas, com 100 pessoas, entendeu? Aí, agora, isso, eu não sei, são milhões de conjecturas, né? Essa semana, eu recebi um vídeo falando que o... que foi a Amazon que criou o lockdown. Aí você fala, gente, assim, não tem limite. O lockdown existe no mundo inteiro, mas só no Brasil está errado, isso que é interessante. Não tem limite para criação humana, assim. Até a Olimpíada não teve, mas só o Brasil que está errado em ter lockdown, isso eu acho impressionante. É, e eu acho que é isso, assim, seria muito simples, né, controlar a pandemia, mas é uma quantidade de informação errada o tempo todo. E aqui no Brasil, a gente, com questões óbvias, todo mundo sabe, né, o governo demorou, e a gente demorou muito a tomar medidas, né, se tivesse sido levado a sério lá no início da pandemia, hoje a gente estaria numa situação bem melhor, né, na hora que apertou, fechava, mas fechava com a campanha nacional, de conscientização nacional, engajada com os governos e as prefeituras, ou seja, fazer um movimento conjunto, isso teria funcionado. O lockdown funciona assim, agora, se é fechar uma semana, a cidade vizinha não fechou, né, aí daqui a uma semana abre, aí o outro fecha só um pouquinho, só fecha até tal hora. Aí a onda, ela não fica, ela fica assim toda hora, ela não baixa, ela dá uma reduzida. Agora mesmo que começou a abrir, a gente está com 81%, sei lá, de ocupação nos hospitais. é muito alto isso, é um incêndio, é muito alto, mas eles já começam a abrir, porque tem uma pressão também, de comércio, e é compreensível, é claro, tem muita gente quebrando, muita gente desesperada, não é uma situação fácil, né, de lidar. E se não existe uma união nacional, uma coordenação nacional, aí fica muito mais complicado ainda. Então, agora, essas teorias da conspiração, essas coisas, a gente tem que, não dá menor, não dá bola para isso, porque não existe, não existe um plano internacional para destruir o mundo, para controlar o mundo. Para derrubar o presidente do Brasil. O mundo inteiro se uniu para derrubar o presidente do Brasil. É uma teoria da conspiração, né, contra o Bolsonaro. Pois é. Vamos ler aqui, algumas perguntas aqui, a... A... Tadlã e de cima costa. Ótimo, André, concordo com você, fica nesse abre e fecha. Aliás, assim, fica até difícil, né, gente, a gente entender o que é essencial e o que não é, né, porque abre uma coisa, pode, né, que é essencial no caso de supermercado, farmácia, padaria, né, essas coisas. Outras coisas que não são essenciais, eu entendo o seguinte, o que tudo é, tudo é essencial para a gente, Por mais que você mora num bairro, aquele comércio, ele é essencial para você, né, para quem mora no outro, não é, porque a pessoa não mora lá, mas é essencial para quem mora lá, então tudo é essencial. E esse é o sentido que tem que ser, né, as pessoas poderiam, o governo poderia digitar o ritmo de protocolo para que todas as pessoas pudessem funcionar normalmente, mas sim que as pessoas possam acessar. O cara pega as coisas dele, ali na porta, compra, paga e vai embora. Assim, ninguém fica no prejuízo, não precisa mandar ninguém embora, né, e não fica esse caos todo que está também. É, Washington, mas eu acho que esse foco, esse foco, ele é completamente errado, né, porque a discussão não é essa, assim, porque se fossem só as pessoas que estão querendo trabalhar e estão precisando trabalhar, elas poderiam trabalhar normalmente, aí seguindo os protocolos, isso que você falou, seguindo os protocolos, descobrindo um jeito, de falar, tá, eu não posso abrir o meu bar e as pessoas entrarem todas e ficarem aqui dentro do bar cheio, mas a pessoa pode ir lá no bar e buscar a coisa e levar para a sua casa, por exemplo, né, mas é que, assim, as pessoas, elas ficam focando nisso e discutindo isso, mas a questão que a gente vive no Brasil não é essa, né, a gente tem lá uma pessoa que estimula a não vacinação, estimula o não uso de máscara, estimula o não distanciamento social, o cara fala disso o tempo todo e esse cara, ele não está lá à toa, né, ele é nosso... Estimula remédio que é provado que não funciona. Não, é provável não, não funciona mesmo, eu tenho um amigo que morreu por causa disso. Não, provado que não funciona. Eu perdi um amigo muito querido por causa dessas fake news, porque ele caiu total nessa, ele ficou tomando cloroquina e trabalhando muito e saindo na rua e sem máscara e fazendo tudo e morreu. Eu perdi o meu amigo querido, amado, por conta dessa loucura, dessa palhaçada. Então é isso, assim, porque na verdade as pessoas que, se você for ver estatisticamente, as pessoas que se contaminaram do trabalho são muito poucas, viu? As pessoas estão se contaminando em outras situações, assim, é muita festa, é muito... O que está acontecendo muito é isso, a pessoa vai numa festa com 50 pessoas, cada um desses 50 volta para a sua casa e contamina a família inteira. Aumenta aí, a disseminação aumenta, né? É, e aí é isso, entendeu? Porque se a pessoa falar assim, ah, eu quero trabalhar, vai, dá para ir trabalhar sim, daria para todo mundo trabalhar, fazer tudo, entendeu? O que não dá é para fazer festa, o que não dá é para ir todo mundo para a praia, lotar a praia, entendeu? Não dá. Mas, sei lá, sei lá, enfim. Então, vamos lá, algum, não? Fica à vontade aqui, a gente vai fazer isso. É uma somatória de pequenos para os nossos países, não é? O esporte coletivo, nossa, é um problema. Pois é, é um esporte do que está. Luísa Mozart está perguntando qual o nome do teatro que vocês atuam para nós assistirmos. No momento, qual o... Momento de... Teatral virtual que vocês estão atuando? Oi, Ricardo. Ô, Lúcia, você vai poder ver nós dois daqui a pouco na novela Gênesis, da Record. Eu faço o Eliezer na segunda fase da história de Abraão. e o Ricardo vem ali na história de José do Egito, que é mais para o final. Você vai poder ver a gente nessa novela. Eu acho que esse ano ainda vai lançar uma série que se chama Insânia, que é uma série Fox, Disney, eu não sei direito como é que vai ser o canal. E foram duas peças que eu fiz já agora, digitais. Uma delas se chama Tormento. agora em maio vai ter um festival da SP Escola de Teatro, que é... que é um festival bem interessante, eles fizeram uma curadoria lá na SP, eles escolheram 12 espetálios. E o Tormento vai estar lá entre essas 12, você vai poder ver em maio pela SP Escola. Maravilha. Eu vou mostrar aqui, pessoal, um pouco do trabalho do Ricardo. Mostrei ali aquela hora só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que o Ricardo faz. Ricardo, a arte que você faz da cultura são fotos reais. por que essa preferência por expressões fortes, por expressões de angústia, de sofrimento, de susto, você tem essa paixão por esse tipo de expressão para retratar isso nas suas palavras? em qualquer expressão artística você tem momentos, fases. Eu, como ator, não falo, eu sou ator disso, eu só faço um tipo de papel, um tipo de trabalho, não. E na pintura é a mesma coisa. Eu comecei esse trabalho já faz algum tempo e motivado por várias coisas, mas, sem dúvida, era um momento que o país vivia me influenciou muito. Isso era antes da pandemia, antes do Bolsonaro chegar ao poder, mas já existia todo esse movimento de direita, de extrema-direita. E não só pelo aspecto político, não. Por tudo, pela vida, pela loucura das das sociedades como um todo no planeta, o quanto o mundo digital que eu adoro, que é benéfico, mas é também ao mesmo tempo dor, certas, gerou muito problema ao mesmo tempo com a sociedade. Muita solução junto. não a internet ou o meio digital, mas o uso dele, a maneira de como usar. Enfim, mas para falar que esse tipo de coisa me movimentou para um tipo de trabalho. Eu tenho um trabalho de pintura bem variado. E, a partir de uma época, eu comecei a fazer esses retratos, a princípio até acidentalmente, digamos assim, eu peguei para fazer uma experiência com o retrato de uma velhinha. Gostei da experiência e passei a fazer, fiz o meu autorretrato já, fazendo essas caras, essas coisas. Gostei, comecei a convidar, sei lá, estava numa filmagem, encontrava colega de ator, por isso que tem muito ator e atriz, mas não é uma regra do trabalho, porque é pela minha convivência. Aí eu convidava algumas pessoas e ia pintando e tal, e fui fazendo e essas imagens, é engraçado que você olhando individualmente, tem uma leitura, quando você junta todos os retratos, ele ganha uma força muito maior, assim. e é um trabalho que foi ficando ator todo ano, entrava ano, saia ano e ele continuava atual. Agora, na pandemia, então, teve muita gente que viu e falou, nossa, é uma leitura do momento que a gente, isso eu estou falando não só aqui no Brasil, pessoas de fora, falando é o momento que a gente está vivendo e tal. E eu comecei a fazer, eu nem sabia da pandemia, que viria, quando aconteceu a pandemia. Mas é uma das formas que eu uso para não expressar, eu sempre tentei, eu sempre desenhei, faz bem, eu fazia nos intervalos entre uma peça ou um filme ou qualquer trabalho de ator, isso me ajuda, mexe com o meu interior, me ajuda, inclusive, a pensar melhor o meu trabalho de ator, eu como artista, como ator, é isso, e é engraçado, eu fiz de uma maneira, faço ainda de uma maneira despretensiosa, faço em casa, tenho juntado aqui várias, essas escrituras, mas é engraçado como mexe, como atinge as pessoas, gente de, eu recebo um feedback aí de pessoas, Japão, da China, muita gente da União Soviética, de toda a Europa, Estados Unidos também, Canadá, é muito legal ver essa, como reverbera, assim, vai além das fronteiras, é muito bacana. nossa, é que é muito, muito impressionante, Ricardo, é impressionante, é verdade, eu estou embasbacado, assim, você, ou mesmo, mas isso são, você usa retratos de pessoas de verdade, é isso, e aí você, como é que é essa técnica? É, então, eu pego, como eu falei, geralmente, agora na pandemia não está dando para fazer assim, mas eu fazia e encontrava pessoas que eu conhecia e falava, está afim de posar? Eu pegava com o celular mesmo, tirava a foto, a pessoa fazia lá, eu dirigia mais ou menos, deixava a pessoa mais à vontade e tal, e ia surgindo essas expressões que eu ia pedindo, eu tenho umas regrinhas, mas isso eu só conto quando eu vou fotografar a pessoa, aí passa a foto, depois eu reenquadro aqui no computador, faço um enquadramento que eu acho mais interessante, desenho, eu não fiz a óleo, é uma pintura óleo, óleo sobre papel telado, depois eu mudo, esse é o Elias Andreato, não é? Como? Esse é o Elias Andreato, não é? Esse é o Elias, a gente estava fazendo um espetáculo juntos, o Louco e a Camila, ele dirigiu, e são pequenos retratos, tamanho de uma, tamanho de uma folha 4, mais ou menos. Mas é incrível, é uma obra de arte incrível, traz um realismo muito grande, esses trabalhos, assim, que traz esse realismo, é muito bom. Ô Ricardo, você já expôs suas obras? O quê? Você já expôs suas obras? Já teve alguma exposição de suas obras? Não, então, quando, eu falei, né, que eu fiz uma campanha de financiamento coletivo agora, durante a pandemia, que a corda apertou no pescoço, eu falei, vem, vou atrás de um dinheirinho aí. E eu fiz um financiamento coletivo para ajudar, para eu continuar pintando, já que eu não ia trabalhar como ator, isso foi em 2020. E para, se desse em 2021, sonho meu, isso em 2020, eu achava que em 2021, estaria podendo fazer uma exposição. Então, sim, eu penso em fazer uma exposição com esse trabalho, porque eu já estou com um volume grande, eu tenho que chegar pelo menos perto de 50 obras, e um dia fazer uma exposição. Eu tenho essa vontade, não é uma obrigatoriedade na minha vida, mas eu tenho essa vontade. Mas, infelizmente, em 2021, não será possível que a pandemia ainda vai longe. Mas a exposição virtual não... Já tem, já tem no Instagram. Eu gostaria, talvez, agora, quem sabe em 2022, enfim, quando for possível, fazer alguma coisa assim. O que você acha do Ronaldo falou? O que você acha do que o Ronaldo falou? Futuramente, iremos ver o trabalho do Ricardo na Bienal do Parque Ibirapuera. Ronaldo fez parte da arte da arte. Acho muito difícil. Não, você tem isso. Eu sou a boa vontade dele, o carinho dele, mas acho difícil. Principalmente porque a Bienal voltaram para outro tipo de arte. Essa arte, esse trabalho é um trabalho figurativo realista, não é muito o foco do Bienal. Eu também não tenho essa pretensão. mas eu gostaria dele. Eu vou sempre pintar, que é um negócio que eu posso estar viajando para um espetáculo de teatro e posso estar pintando. Nada me impede de... Não é uma coisa que atrapalha, muito pelo contrário, complementa a minha profissão de ator. Então, eu vou estar pintando... Isso é bem velhinho, velhinho. Eu estava lá pintando, eu amarro aqui o pincel na mão, eu pintou. Não, mas a gente... É bem enorme. Sempre que eu... A gente futuramente quer ser presenteado com essa sua arte aqui em São Paulo. Quem sabe? Tomara, tomara que eu consiga fazer a exposição. Vai ser uma brincadeira que é legal. Se precisar, a gente divulga aqui, pode contar com a gente, porque é um trabalho maravilhoso. O Elci ficou... O Elci ficou encantado. Eu também sabia. Primeiro que eu acho que foi uma pena essa coisa que aconteceu na arte, que, enfim, tem a ver, na verdade, com o mercado, com os marchands aí, do realismo ser excluído da arte. E agora ele começou a voltar com essa coisa das esculturas, começaram a aparecer esses escultores hiperrealistas, e aí agora começou a ficar moda de novo, assim. É uma coisa, se você pegar na Europa, nem é tanto. O figurativo lá tem muito espaço ali. A verdade é que não tem uma régua de ser, eu sou um pintor figurativo, eu estou um pintor figurativo. Você vai ver que no meu Instagram tem outros quadros que são mais para expressionismo, para colocar uma classificação. Eu nunca penso nisso quando eu faço. Mas eu posso vir a fazer outras coisas, mais para o abstrato. Na Europa tem, eu acho que existem os nichos. Lá tem um espaço para a arte figurativa, para o imperialismo, para o surrealismo, para o expressionismo, para o abstrato, para todo tipo de arte. Aqui é um pouco, como você falou, fica o pessoal que controla mais o mercado, as galerias, aquele negócio, fica um pouco mais fechado. Também é uma opinião minha de quem observa, porque eu, apesar de ter feito escola de arte clássica, quando eu era jovem, eu não fugi desse meio, exatamente por ver muito essa panela das galerias, e cair fora. Existe um movimento muito bacana acontecendo hoje em dia, que são esse pessoal, o grafite, então, o grafite começou a entrar em galerias e começaram a surgir novos tipos de galerias voltados para essas pessoas que vieram da rua, que tinham a arte na rua. Eu acho que é um movimento interessante, porque está surgindo coisas muito bacanas aí. E todo ator devia pintar, todo ator devia tocar algum instrumento, cantar, fazer alguma... Eu adoraria pintar como você, Ricardo. É, qualquer coisa, eu acho que... Eu adoro música, eu não sou um músico, mas já toquei um pouquinho bateria, já aprendi canto um pouquinho, não sei cantar, gostaria de saber cantar bem, mas todo ator precisa ter uma atividade artística para dar um complemento. Isso ajuda, isso é bom. A representação de todas as artes, as sete artes, porém, cinema que é a sétima, pintura, música, literatura, você acha que precisa ter um conjunto completo do ator? É, não é que ele precisa ser um expertise em tudo, mas quanto mais bagagem cultural tiver, intelectual e cultural e artística melhor, né? Eu venho da época, por exemplo, que um diretor de cinema não era qualquer um que poderia ser um diretor de cinema, não porque existisse uma regra, mas era porque os diretores eram pessoas que tinham bagagens muito intelectuais e artísticas grandes, passavam por um leque de atividades culturais e de conhecimentos e de conhecimentos artísticos para dirigir um filme, por exemplo. Hoje isso não acontece, está longe disso. Não estou dizendo que não são diretores excelentes, mas eu quero dizer que existia essa coisa antes. Os atores também tinham uma formação muito mais intelectual, muito mais interessante. Então, cabe a nós ir atrás, dentro do possível, né? A gente vai gostar mais mesmo atividades manuais, fazer uma cenaria, fazer... Eu acho, na minha opinião, que ajuda o trabalho de ator, o trabalho do criador, no modo geral, do artista criador. Eu estava aqui até pegando o Instagram aqui, já estava até repostando já a sua página. Ah, eu estava repostando. Era isso que eu estava, eu estava postando a página dele no meu story do Instagram, porque eu estou, eu estou muito impressionado mesmo, cara. Estou achando assim uma coisa mesmo. Você, você será um futuro alto. Eu estou... Ah, por favor, a hora que você quiser. A cara que você quiser. Cara, eu estou realmente parabéns, assim, que é altíssimo nível, assim, você sabe. de ficar assim, você fala, meu Deus, meu Deus, cada retrato desse que eu vi, nossa, nossa, nossa. E vocês trabalham junto e não sabiam da obra dele? Eu não sabia, eu não sabia. Desse lado dele. Ele não fala, não... Enfim, tá. Estou aqui, você me acende. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Mudou muito, né, o cenário da arte, principalmente para quem atua, né, no caso de vocês dois, por exemplo, a gente não tinha esse contexto bíblico, né, que a Record está trazendo para o cenário da arte, né, porque antigamente vocês faziam novelas que eram, que os autores criavam, né, que não tinha um pouco desse contexto bíblico, e que a Record trouxe já há quase quatro anos, mais ou menos, né, passando aí... Acho que até mais. Isso. Praticamente quase toda a Bíblia, né, eles já estão fazendo. Como é que é essa sensação de mudar para o estilo de trabalho, que é uma história como está criada por um escritor e passar para o contexto bíblico, né, o qual vocês teriam até que para atuar, ler um pouco da Bíblia também para poder entender o que que acontecia para atuar, né, como é que vocês conseguem, né, como é que vocês conseguiam fazer essa transformação e se vocês se adaptaram bem a esse novo contexto, né, de novela que a Record trouxe, né? Quer falar? Nossa, é bom. Eu tenho uma formação católica forte, assim, então, na verdade, eu li a Bíblia muitas vezes, inteira, assim, a minha infância, adolescência toda, eu lia a Bíblia do começo ao fim, acabava, eu começava de novo, todas as noites eu lia, então é um livro que eu conheço bastante, assim, e... eu trabalho, acho que do mesmo jeito que eu trabalho ele com qualquer personagem histórico, assim, eu vou lá e busco a história, vejo o que tem de dados reais, para não perder, né, para não fazer nada, e aí eu procuro tudo que existe a respeito daquele personagem para poder usar, e o resto é a atuação, a intuição e as relações, porque também, assim, os personagens são bíblicos, mas também os autores criam muitas situações que não estão na Bíblia, né, que são situações que são criadas porque é uma novela, senão a história se contaria como eram os filmes, né, porque na verdade essa coisa bíblica foi uma moda de Hollywood há muitos anos atrás, eram muitos, né, eles fizeram muitos filmes bíblicos, né, de uma época. Os Dez Mandamentos, O Manto Sagrado, Sansão e Dalila, sei lá, todos, né, fizeram a Bíblia inteira também, como o Orson disse aí. Aí, eu trabalho assim, eu trabalho tentando não corromper historicamente, não fazer uma coisa que não existe historicamente e também lidando com o dia-a-dia ali, com as cenas novas que são criadas. Ok. E você, Ricardo, se conseguiu fazer essa transformação? Você vai muito bem também. Eu também não vejo uma transformação, não. Eu, é a primeira novela bíblica que eu vou fazer, né, nunca tinha feito uma, mas, assim, é como eu sempre falo, como se fosse um game, como se fosse Game of Thrones, como se fosse o descobrimento do Brasil, né, o meu personagem especial não é um personagem bíblico, ele é um mercador de escravos, né, o Isabe, ele é que compra o José e vai vender o José depois lá no Egito, né, ele está batendo no José, vai amaciando o José até chegar no Egito para se entender. Não tem nenhuma responsabilidade de ser bíblico conhecido, mas, assim, mesmo que fosse, é uma interpretação como é, como o José falou, você tem que ver o aspecto verídico do ser humano, são seres humanos ali, não são seres, né, vindos de outra, de outra esfera, são, né, personagens humanos, tratar o humano como sempre tratar o humano, e tentar ter essa velocidade de época, isso a gente tem um pouco, essa semana mesmo a gente teve uma reunião com o historiador para tirar dúvidas, se não cometer algum agafe lá, mas, assim, é ser humano, você vai tratar, o meu é um mercado de escravo, então, eu não posso pensar, lógico, na escravidão, como foi a escravidão aqui na colonização do Brasil, no início da nossa, da, quando os possíveis chegaram aqui, é outro tipo, ele é um mercador, é um comerciante, na verdade, como era que era visto isso, eu tenho que pensar nessas coisas, mas é um ser humano como outro qualquer que está lidando com aquilo, não tem nenhuma grande transformação para fazer isso, eu não vejo. Maravilha. Meninos, eu quero agradecer a vocês, pela participação de vocês aqui no canal, ao Eucir, por ter dedicado um pouco do tempo dele para estar aqui com a gente nessa live, Eucir, obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Sucesso para você, já sou um grande fã e te ajudei a descobrir o trabalho do Ricardo, hein? Gente, agora ele ganhou mais um fã, eu já era fã do trabalho de ator, agora estou desentrado com o trabalho da Tista Plata. Maravilha. Ricardo, a gente agradece também a tua presença aqui, obrigado por você também ter dedicado um pouco do seu tempo para estar com a gente aqui, muito obrigado, viu? Sucesso para você. Obrigado a você, muito obrigado pelo convite e sucesso para todos nós. Tamo junto. Fala, André. Sim, eu queria só pedir uma coisa, hoje é aniversário do meu pai que também chama André, eu queria que vocês dois falassem parabéns ao meu pai. E o Walkman pode falar ao vivo no canal? Parabéns, senhor André. Seu André, parabéns, toda a felicidade do mundo para o senhor e muita, muita saúde, muita saúde. Quantos anos está fazendo o senhor André? 61. É um menino. Ele é um menino, ele é professor, ele é da área de ensino, ele é professor. Parabéns pela profissão também, maravilhosa. Um abraço. Parabéns, professor Cisse. E que tem uma entrevista aqui no canal, muito boa, que o pessoal gosta, vocês podem ver depois. Ah, eu vou ver. Mais um detalhe também, terça-feira temos entrevista com o youtuber guitarrista Rodrigo Frauzino às nove e meia da noite e no próximo domingo às sete horas, Paulo Escobar e Ovidio Matos vão falar da situação dos moradores de rua. Olha que legal. Exatamente, a gente vai estar aqui com duas pessoas que entendem muito do assunto, que vivem no dia-a-dia lá essa situação dos moradores de rua e vão contar um pouco da história. O Paulo Escobar, só para ter uma ideia, ele não é brasileiro, ele é chileno, só para vocês terem uma ideia, a história dele é boa porque já começa por aí. Então, você vai ver que legal que vai ser, eu não vou dar aqui um spoiler, senão vocês não vão ver, eu vou deixar para o público. Eu quero assistir. É um assunto bastante importante. Show de bola. Eu sei, obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. E ative o sino de notificações. Exatamente. Semana que vem a gente está de volta com mais uma live, viu, gente? Na terça-feira agora tem o Rodrigo Flauzino com a gente, beleza? Nove e meia da noite aqui no canal Conversa Libre. Vocês que acompanharam a gente, obrigado, tá bom? Continuem se inscrevendo no nosso canal. E para você que quer seguir aí o Ricardo Dantas lá no Instagram, é o arroba Dantas2290. Para você conhecer esse trabalho maravilhoso que eu mostrei para vocês aí que ele faz. Conhecer também um pouco mais da carreira dele. E o Instagram do Elcir, que é arroba Elcir. É só procurar os meninos lá e seguir eles lá no Instagram. Beleza, gente? Boa noite. Obrigado, André. Valeu. Falou. Obrigado, pessoal. Obrigado, Elcir. Obrigado. Obrigado, André. Parabéns, seu pai. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.